Bora pra análise sem spoilers do filme A Baleia. E esse aqui é um filme de drama ali, que a gente vai acompanhar o Charlie, que é um professor ali com muitos problemas de saúde causados ali pela obesidade severa e pelo transtorno alimentar. É, aqui a gente vê bastante da relação dele com ele mesmo, né? A relação dele com a filha, o gerenciamento de ansiedade dele, é um filme basicamente bem triste, né? E a gente vê a situação dele ali sem perspectiva ali, sem ter um caminho, sem ter uma chance. É, e na minha opinião essa é a maior crítica que a gente pode fazer aqui a esse filme e a mensagem que é passada por ele, né? É, o diretor acaba explorando ali por quase duas horas aquela situação terrível que aquele homem se encontra e assim, querendo ou não, é uma fórmula fácil de fazer quem tá assistindo simpatizar ali com aquele personagem. É, obviamente é algo extremamente desconfortável e muito triste de assistir, né? Mas claro que o filme também não é só isso, ele consegue desenvolver toda a tristeza e toda a questão da relação em si do Charlie com todas as perdas que ele teve na vida dele e o impacto disso também. É, a gente vê isso, é trabalhado até de maneira interessante aqui, como que houve essa ruptura emocional na vida do Charlie e de que maneira ele acabou desenvolvendo então essa ansiedade e essa depressão. junto, assim, com aquele ciclo terrível de quanto mais ansioso ele fica, mais ele come e mais culpado ele vai ficando e assim ele vai fazendo um ciclo, ele volta a comer, volta a ficar ansioso, volta a ficar culpado e quanto mais essas emoções tomam conta dele, mais triste ele vai ficando e mais profundamente doente também. É um cara que odeia o próprio corpo, né? Ele acaba se isolando muito por conta disso também e acaba realmente, como a Gabi falou, entrando nesse ciclo de ansiedade e de tristeza. É, e nesse aspecto, assim, realmente é bem chocante, assim, é bem pesado esse filme. Não tem como tu assistir e não sentir alguma coisa pelo que tu tá assistindo. Agora, algo que é bem trabalhado aqui no filme, pelo menos é algo que me prende, é a relação do Charlie com as pessoas que estão à volta dele. É o tipo de comportamento que as pessoas têm com ele e também o impacto que ele causa nessas pessoas que estão à volta dele. É, até porque as escolhas que ele acaba fazendo aqui têm impacto nessas pessoas do círculo de convivência dele. Por mais que ele queira minimizar esse impacto, as pessoas acabam, de alguma maneira, se afetando bastante com ele. E o filme também mostra o quanto a vida impacta as pessoas de maneiras diferentes, né? E o quanto cada um lida da sua maneira com cada, enfim, acontecimento triste, alguma perda, alguma coisa ruim que acontece. É, a gente vê bastante que dependendo do nível de resiliência de cada um, cada um tem uma capacidade maior de resistir a alguma situação e de sair daquilo ou de sair até mais forte daquela situação. É bem isso, enquanto algumas conseguem, outras caem num buraco profundo, que é muito complicado de sair, mesmo que as pessoas em volta tentem. E é por isso que é tão importante uma ajuda bem especializada. É, o filme, ele traz bastante essa perspectiva, né? De que todo mundo, de alguma forma, tem as suas dores, por maior ou menor grau que sejam essas dores, as pessoas têm que lidar com isso, né? E assim como cada um tem as dores, também cada um tem as suas habilidades. O Charlie mesmo é um professor super capaz, é um cara extremamente inteligente. No entanto, quem olha pra ele só consegue ver aquele corpo que limita ele e realmente acaba que todas as habilidades dele ficam muito escondidas atrás disso. É, justamente esse conhecimento, essa habilidade, a capacidade dele, acabam ficando escondidos por causa do estado de saúde e do próprio estado mental que ele tá agora. É, até porque a imagem corporal e o sentimento que ele tem sobre ele mesmo, é extremamente negativo e isso acaba incapacitando junto com toda a parte física mesmo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. O Budog Nerd tá em todas as redes, TikTok, Instagram, Discord. Bora se inscrever, os links tão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. E quero lembrar que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. E o diretor é o Darren Aronofsky, que já dirigiu também o Cisne Negro e também o filme A Mãe. É, e aqui em termos de fotografia e da própria narrativa, né, ele tem um objetivo bem claro que é fazer um filme extremamente claustrofóbico aqui, um filme escuro, pesado, em que o personagem e a gente acompanhando o personagem se vê muito preso naquela situação e sem muitas alternativas de saída. É, ele realmente dá um peso pro personagem e de forma bem concreta. Tem cenas ali em que o personagem caminha, que a tela quase treme a cada passo que ele dá. É, e aí o diretor nesses momentos coloca uma música pesada, assim, uma trilha sonora que faz referência direta à história da Moby Dick, né, até por isso também o nome do filme é A Baleia. É, o próprio personagem em si tem uma ligação ali com o mar, ali com uma questão do passado dele. Em vários momentos a gente vê um paralelo aqui numa reflexão que é feita tanto no Moby Dick como aqui nesse filme, né, muito dessa discussão de aprisionamento versus liberdade, o que eu acho um aspecto muito interessante do filme. E também sobre a busca por se desprender dessas amarras materiais e se reconectar consigo mesmo. Que é justamente algo que a gente vê de filosofia e reflexão em Moby Dick e também aqui no filme A Baleia. E a maquiagem aqui desse filme realmente tá, assim, espetacular, tanto que foi uma das indicações aí ao Oscar. E outro ponto altíssimo aqui, realmente um destaque do filme, é a atuação do Brandon Fraser, né, que nesse filme aqui realmente tá espetacular, né. É, toda a postura corporal, o olhar dele, tá tudo muito conectado com a narrativa aqui do filme. A gente sente a tristeza, a culpa, o peso de ser quem ele é, então de fato, assim, ele tá matando a pau aqui nessa atuação. É, inclusive ele foi indicado ao Oscar de melhor ator justamente por esse filme, né. Outra atriz que tá muito bem aqui é a Ron Chow, que faz a coadjuvante aqui e a interação entre os dois é excelente. É, a gente tem vários debates bem acalorados entre os dois aqui e ela realmente tá muito bem nesse papel. Tão bem que recebeu também uma indicação ao Oscar como atriz coadjuvante. É, esse é um filme bem triste, né, que fala muito sobre trauma, obesidade e faz também algumas reflexões interessantes aqui sobre a vida. E a gente recomenda bastante esse filme que, claro, desde que tu não seja sensível a esses assuntos tratados no filme. Bom, e o filme ele estreia agora dia 23 de fevereiro nos cinemas e ele é distribuído pela California Filmes. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas numa cabine de imprensa e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme A Baleia é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, come aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!